Esse vídeo é pra você que tá na dúvida de qual microfone comprar, tendo o A8 e o AM8 como suas opções de microfone. O Ampligame A8 e o Ampligame AM8 da marca Fifine são microfones muito conhecidos por serem microfones baratos e entregam uma qualidade de áudio muito boa. O A8 na data de gravação desse vídeo tem um preço no AliExpress que pode variar de aproximadamente R$ 170 a R$ 270. E o AM8 custa por volta de R$ 270 também. Esses são os valores desses microfones, sem contar os impostos de importação. Também é possível encontrar o A8 e o AM8 no Mercado Livre, de vendedores brasileiros. Eu vou deixar o link dos dois na descrição, tanto do AliExpress quanto do Mercado Livre. Vou deixar na descrição também o link das minhas aulas de criação de conteúdo, pra você que quiser aprender mais sobre esse assunto. Então nesse vídeo vamos ver a diferença entre os dois e principalmente a diferença de áudio. Os dois microfones funcionam via USB e por serem USB eles funcionam em computador e em celular. Os dois tem um jack P2 pra monitoramento de áudio, eles tem RGB e tem um sensor pra você trocar a cor do LED ou desligar o LED. Os dois também tem um sensor de mute. O AmpliGame A8 ele tem um shock mount, coisa que o AM8 não tem. E o AM8 tem uma conexão XLR que o A8 não tem. Na minha opinião a conexão XLR é uma vantagem muito legal, te possibilitando usar esse microfone em outros equipamentos também. Vamos ver a diferença de áudio entre um e outro, pra você saber qual que vai ser melhor pra você. E eu vou trocando o áudio de cada um, indicando aqui qual que vocês estão ouvindo. E assim vocês vão comparando o áudio dos dois microfones. E assim vocês vão comparando o áudio dos dois microfones. É importante deixar claro que são dois tipos de microfone diferentes. O A8 é um microfone condensador e o AM8 é um microfone dinâmico. Então por conta disso o áudio deles é diferente. O A8 por ser condensador ele vai captar um áudio com mais detalhes. E em consequência disso vai também pegar mais ruídos do ambiente. Já o AM8 ele vai pegar de uma forma mais direcional. Ele vai pegar mais o que tá aqui na frente dele e bem menos os ruídos do ambiente. Cada um vai ser melhor pra uma finalidade específica. Pra ficar mais clara essa diferença, vamos comparar o áudio dos dois quando você fala longe do microfone. Nesse caso a diferença entre os dois já vai ficar bem mais perceptível. Se eu falar daqui fora do quadro, os dois microfones vão pegar a minha voz de uma forma diferente. Um porque pega mais os ruídos do ambiente, vai pegar o meu áudio mais alto. O outro que é mais direcional, vai pegar a minha voz um pouco mais baixo. Os dois microfones são muito bons, então qual deles que é melhor pra você? Vai depender do que você vai gravar. Qual o tipo de conteúdo que você vai gravar? Se você vai por exemplo gravar você cantando e tocando violão, é provável que o A8 seja melhor pra você. Porque ele não é tão direcional, ele vai pegar os detalhes tanto da sua voz quanto do violão. Você vai poder captar você cantando e tocando violão ao mesmo tempo com um microfone só. Se você faz live, se você grava conteúdo como esse daqui, um conteúdo falado, talvez o A8 seja mais interessante. Pelo fato dele rejeitar bastante os ruídos externos e priorizar mais aqui a sua voz. A intenção desse vídeo aqui então é vocês escutarem na prática qual que é a diferença do áudio desses dois tipos de microfone. Pra vocês poderem escolher, mesmo que você não compre um desses modelos aqui, agora você já sabe a diferença entre um microfone dinâmico e um microfone condensador. Já vai ficar bem mais fácil de escolher qual microfone você vai comprar. Eu espero que tenha sido útil, a gente se vê no próximo vídeo então, valeu, falou.